Olá, meus amigos do YouTube, é com essa linda imagem que iniciou nosso vídeo de hoje. Estamos aqui no Cílio de Nossa Senhora da Conceição, 2022, em Santarém do Pará, com um tema muito bonito, o tema Reencontro, onde as pessoas vão estar aqui se reencontrando após dois anos de pandemia, depois dessa terrível pandemia que atingiu o mundo todo. Estamos aqui de volta, graças a Deus. Vamos estar agradecendo a Deus pela vida, muitas pessoas perderam seus entes queridos, amigos, nessa terrível pandemia, mas estamos aqui, mais uma vez, retornando ao Cílio, com esse tema muito importantíssimo, que é o Reencontro, um local onde as pessoas reencontram os amigos, os parentes, pessoas que passam o ano sem se ver, e durante o final do ano aqui no Cílio se encontram, então é muito importantíssimo esse tema, um tema muito bem escolhido, onde as pessoas vão poder reencontrar aqui os amigos. Estamos aqui nessa linda manhã, na Praça São Sebastião, Quartião, onde vamos dar início ao nosso vídeo de hoje, agora que vem um pequeno trecho para você sentir a emoção do nosso vídeo. A gente vai estar filmando os melhores momentos do Cílio 2022, aqui em Santarém do Pará. O Cílio de Nossa Senhora da Conceição é muito aguardado devido Santarém, tem dois anos que não teve o Cílio devido à pandemia, então muitas pessoas estão com suas promessas paradas, outras fizeram novas promessas, então aqui é o local onde eles fazem vigília para aguardar aqui o seu espaço na corda, eles vêm para aquela noite anterior, você vê que muitas pessoas aqui aguardando o seu espaço na corda, é um espaço que é disputado aí palmo a palmo, onde as pessoas fazem aqui suas promessas e vêm cumpri-las. Muitos vêm aqui por devoção e outros por fazer promessas, então é muito importante esse momento, a pessoa estar aqui aguardando, estar segurando o seu espaço, porque a corda é muito disputada devido a ser um espaço pequeno e muitas pessoas fazem promessas, você vê que tem pessoas que dormem aqui nesse local, mas esse já é o dia aqui, já é no ponto para aguardar a saída do Cílio, então é muito importante, você vê que muitas pessoas que vêm aqui para a vigília, já ficam aqui toda noite, aguardando aí essa saída do Cílio, é isso que faz aí o Cílio acontecer, a fé das pessoas, a sua devoção à Nossa Senhora da Conceição. Se aproxima aqui o horário de iniciar o Cílio, você vê aí os militares já nos últimos detalhes, já se organizando aí com a equipe que vai auxiliar aí no Cílio, na caminhada, então é muito importantíssimo. Você vê aí já também iniciou a Missa Campal, você vê aí mais Nossa Senhora da Conceição, já aqui em frente à Igreja de São Sebastião, as pessoas estão aí tirando fotos, estão aí agradecendo por estar aqui nesse momento, é um momento muito importantíssimo, que é a volta aí do Cílio, esse tema muito importante, que é o tema reencontro, onde as pessoas se reencontram nesse local, muitas pessoas faz tempo que não se vê, e no Cílio é um local onde muitas pessoas se reencontram, então foi um tema muito bem escolhido, com esse intuito, como está aí filmando para você aí os melhores momentos aí do Cílio, para você estar aí se reencontrando, você que não pode estar aqui por algum motivo, motivo de saúde, motivo de viagem, motivo que seja, você vai estar aí se reencontrando aí no Cílio, na Saúde da Conceição, através do canal Chá, que é só o Jorge, tá bom? E vamos aí para o Cílio, pessoal. Já vai ser dado aí o início do Cílio 2022, as pessoas já estão aqui se organizando, você vê muitas pessoas aí já chegaram aqui para acompanhar o Cílio, então vai ser um Cílio muito bonito, você vê a multidão de pessoas aí já chegaram aqui na Praça São Martinhão, fazer aí a nossa festa ficar mais bonita, então a gente vai estar aí filmando os melhores momentos do Cílio, todo aí é o percurso do Cílio, tá bom? A gente vai fazer o máximo para filmar o melhor possível, que a gente puder aí levar para o Cílio a melhor imagem. A Berlina que conduz aí a imagem da Saúde da Conceição já se aproxima aqui da corda, é um momento muito importante aí pelas pessoas que estão aqui desde ontem, aqui de vigília, aguardando esse momento, né, para pagar sua promessa, de fazer sua devoção aí à Nossa Senhora, então você vê que muitas pessoas estão aqui já no aguardo, né, para prosseguir aí o Cílio, né, você vê uma multidão de gente muito grande, e durante aí todo o percurso você vai ver muitas pessoas, né, desde aqui da Praça São Sebastião até aí na Saúde da Conceição, na levada da Praça São Saúde da Conceição, é muitas pessoas que vai estar aí aguardando o Cílio passar, né, muitas estão aí caminhando, e outras pessoas também estão aguardando a chegada do Cílio na Igreja da Matriz, né. Já estamos aqui na São Sebastião, já percorremos aí um bom trecho, né, a gente vai estar aqui filmando para vocês aqui um ponto muito crítico aqui do Cílio, né, que é onde tem aqui uma mangueira que fica no meio da via, a gente vai estar aí filmando para vocês aí o momento que o Cílio vai passar aqui, né, a Belinda vai passar aqui pela mangueira, né, que é um momento aí muito crítico devido aí às pessoas terem que se dividir, né, devido a ter aí um canteiro central aí na via, onde existe aí a mangueira, então é muito perigoso aí a travessia, então requer aí muita cautela, né, onde as pessoas que organizam aí o Cílio já têm aí muitos anos de experiência, né, então eles já organizam para que tudo ocorra com tranquilidade, né, então a gente vai estar aí filmando para vocês como vai ser aí a travessia da mangueira, né, que é o ponto onde as pessoas se aglomeram muito devido aí à divisão da via, né, você vai estar assim conosco, tá bom? Então, aqui. Delicado, né, porque requer aí um cuidado especial das pessoas que vão passar, né, para ninguém se machucar. Devagar, devagar. Devagar, farol aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem convosco! 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 Obrigado. 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 Najandry. Obrigado. Oddry. Estou aqui. Obrigado. Estou aqui por trás. Obrigado. Vamos�ario. ugi? Queridos irmãos e irmãs, este é o sírio do reencontro e com o coração repleto de alegria, salvemos agora a imagem de Nossa Senhora da Copa Icó. Temos aqui também o intuito de levar essa imagem, as pessoas estão aí acamadas nos hospitais, nas suas casas, que não poderam estar aqui nesse momento, no sírio. Pessoas também que estão aí viajando, compromissos, não poderam vir. Se Deus quiser, no próximo ano vai estar aqui com esse nosso reencontro, que é o tema do sírio desse ano, a gente vai poder se reencontrar no ano que vem. Se Deus quiser, você com saúde, você que está aí viajando por algum motivo de compromisso, vai poder estar aqui também. Se Deus quiser e Nossa Senhora da Copa Icó, nos abençoar. Esse é o nosso intuito de levar a melhor imagem, as pessoas não puderam estar aqui. Neste momento. Viva! 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 As pessoas estão vindo aí com um peso após essa pandemia, nesse estilo de reencontro, essa belíssima homenagem à Nossa Senhora da Conceição, aqui em Santarém. Você vê muitas pessoas acompanhando o cirro, um cirro muito bonito, foi um cirro muito tranquilo também, onde as pessoas se reencontraram e estão aqui festejando essa festa maravilhosa, que é a festa do cirro à Nossa Senhora da Conceição. a gente vai estar aí filmando para você a chegada aqui no elevado da Praça da Matriz aqui em frente à Igreja da Matriz na sala da Conceição essa belíssima procissão que está se aproximando aqui já do elevado quero também aqui aproveitar o espaço e agradecer todos os nossos inscritos, as pessoas aqui de Santarém de outras cidades de outros estados e até mesmo de outros países nós temos inscritos em várias localidades já espalhados a gente fica muito grato a essas pessoas que acompanham a gente a gente faz esses vídeos especialmente para vocês que são de Santarém ou que tem curiosidade de conhecer Santarém que não conhece Santarém mas através dos nossos vídeos fica conhecendo o que acontece em Santarém os vídeos que a gente posta então esse vídeo é dedicado a vocês vocês que estão em outra localidade que não puderam vir aqui no Ciro que o Ciro é muito divulgado de mudar fora então vocês vão estar aí tendo a oportunidade de assistir um pouco aí conosco tá bom? muito obrigado a todos vocês a Berguina já chegou aqui em frente a Praça da Matriz aqui na igreja Nossa Senhora da Conceição com a imagem da Santa você vê uma grande multidão aí que aguarda a chegada da Santa e uma grande multidão também que veio aí em procissão esse é o momento agora de agradecer as pessoas que fizeram aí a caminhada as pessoas vão estar aí agradecendo aí a graça concedida muitas pessoas estão aí com o coração apertado que perderam o Senhor em frente querido aí nessa pandemia outros perderam por outro motivo que com certeza caminhavam junto aqui no Ciro esse ano não teve aí sua companhia mas ter fé em Deus Nossa Senhora essa pessoa vai estar aí em bom lugar um dia vão estar aí se reencontrando que nós todos um dia vamos se reencontrar então o tema é muito importantíssimo o tema reencontro então só basta aí agradecer a Deus Nossa Senhora por esse dia maravilhoso esse dia de procissão e aguardar aí o próximo ano que nós estejamos aí todos com saúde e poder se reencontrar novamente aqui no Ciro e na Saúde da Conceição e aí e aí O que é isso? Ainda não podemos cobrir todo o evento, todo o Ciro, a gente não tem equipamento que dê para fazer uma cobertura completa, mas fizemos o possível que a gente pôde fazer e espero que você goste do nosso trabalho, do nosso vídeo. O Ciro, a lembração da corda, a caminhada do 2022. Estamos aqui com o Nilson, ele que participou aqui do Ciro 2022, estava na corda, estava presente. Como foi a sensação de participar desse ano e a sensação de dever cumprido? É mais um ano, cumprido. Graças a ela eu estou emocionado, porque a minha sogra encontrou gente lá em casa e eu me peguei com ela que eu vinha para cá. A minha esposa ficou em casa, mas eu disse, lá em viagem, queria me dar um troço, mas eu cheguei até no fim. Com as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição, eu estou aqui, está aqui todo ano, eu já tenho uma coleção da corda da Ela do Ciro. Então eu agradeço a Deus e a Ela também. Olha aí, mostra a corda. Obrigado. Olha aí a corda desse ano, esse 2022, mostra a corda. Está aqui, está aqui a corda. Estamos já aqui se aproximando do final do nosso vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aí até o final. A gente fez aí um pequeno resumo aí do Ciro 2022, feito aí com muito carinho para você. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, Nossa Senhora abençoar. Boas festas a todos vocês, você que está aí, que vai participar aí dos arraiais. Boas festas e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, no canal Chacra São Jorge de Santarém do Pará.